A Assembleia Legislativa, por meio da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Especto Autista, realizou nesta quinta-feira, dia 27 de junho, o Seminário Estadual Autismo, que debateu o diagnóstico, intervenção precoce e comportamento. O evento, em parceria com a Escola do Legislativo, reuniu mais de 700 pessoas em Joinville. O seminário promoveu, ao longo do dia, cinco palestras com profissionais da área da educação com diferentes especializações voltadas para a inclusão e bem-estar de pessoas autistas. Responsável pela coordenação de políticas de educação para pessoas com autismo, a Fundação Catarinense de Educação Especial esteve representada no evento. Marielle Finato, pedagoga da instituição, destacou os trabalhos realizados na capacitação de profissionais da educação. A Fundação tem como uma das suas missões é produzir e difundir conhecimento a todo o estado de Santa Catarina. Um dos serviços que a gente presta em relação às instituições parceiras e também à rede regular de ensino é a formação e a capacitação desses profissionais. Então, hoje nós atendemos não só as instituições parceiras, que são os Centros de Atendimento Educacional Especializado, mas também a gente dá o suporte a toda a rede estadual de ensino. O deputado Fernando Krelin, do MDB, faz parte da frente parlamentar que trata do tema na LESC. Segundo o deputado, eventos como este também contribuem para a revisão de leis existentes na área para garantir que as políticas públicas cheguem até a população. O seminário serve para a qualificação, requalificação de tantos bons profissionais que nós temos aqui na região, mas também serve para a conscientização de todos nós, que ações são importantíssimas. A gente tem muitas leis no Estado, a gente precisa de uma compilação de leis para que realmente a política pública chegue na ponta para as pessoas que mais precisam.